Boa tarde, é um prazer estar falando aqui para vocês, aqui no Departamento de Química. É a primeira vez que a gente vem falar, vem contar a história da Nanox. Nós somos, posso dizer que talvez a história da Nanox tenha começado aqui nesse auditório. Nós somos em três fundadores da Nanox, nós somos três químicos. Os três, eu, o André e o Daniel, fizemos química aqui, entramos todos na turma de 99. E todos nós também trabalhamos no LIEC com o professor Helso. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de nanotecnologia na minha vida foi aqui nesse auditório. Logo que eu tinha entrado na graduação, o LIEC tinha ganhado um CEPID da FAPESP, que era um dos centros de excelência na área de materiais. E o Helso convidou um pesquisador, o professor Silon, para falar sobre o que era a nanotecnologia. Isso em 2000. E a partir daí, em 2000, muito se falava, mas cientificamente ainda era a nanotecnologia estava começando, não tinha o glamour que depois teve nos outros anos em termos de recurso, em termos de própria pesquisa e tecnologia. E ele veio dar uma palestra aqui nesse auditório para inaugurar, acho, alguma coisa do centro. E falou, a palestra era sobre nanotecnologia, o impacto que a nanotecnologia teria no mercado, no cotidiano e na vida em geral. E a partir daí que a gente começou a trabalhar com nanotecnologia, na academia aqui na UFSCar, fazendo iniciação científica e depois mestrado, doutorado. Mas foi daí, vamos dizer assim, o primeiro passo que a gente deu para começar a fundar a Nanox. A Nanox é uma empresa, a gente fundou ela em 2005, mas na verdade a gente começou a pensar a ideia da empresa em 2004. A gente já tinha tentado fazer outras coisas que não a Nanox, empresas de cosméticos, outras iniciativas. Mas aí em 2004 que a gente resolveu a colocar uma ideia em pé, baseado no que a gente sabia fazer. Então, em 2004, o LIEC sempre teve uma experiência muito grande em trabalhar com filmes finos e filmes cerâmicos. O Elso, o Varello, o Edson tem muitas publicações nessa área de filmes finos, principalmente na parte eletrônica, para memória ferro elétrica, memória RAM. Mas coaches e filmes finos têm uma aplicação enorme. Se a gente pensar desde a pintura do nosso carro até a pintura de partes da geladeira, diversos produtos que a gente compra, usam-se de coaches com diversas propriedades para dar diversas propriedades para os materiais. E foi em 2004 que a gente resolveu falar, vamos realmente empreender. Naquela época a gente não tinha nem noção do que era empreender, do que era ter um plano de negócio. Então, eu sempre gosto de colocar esse slide do empreendedorismo, porque o empreendedor, eu acho que ele tem que ter um pouco de loucura. Então, o fato da gente não conhecer o que a gente estava fazendo nos permitia fazer coisas que outras pessoas que estavam fazendo aquilo não conseguiam enxergar. Então, muitas vezes, no primeiro momento, parecia bobagem ou parecia que não ia dar certo, mas a gente acreditava muito que aquilo tudo que estava sendo feito, que o Liek já fazia, ou que o Elso e outros pesquisadores já tinham feito, que a gente poderia colocar aquilo no mercado de uma forma diferente e melhor até do que as patentes, do que os artigos que tinham. Então, eu acho assim, hoje em dia está muito na moda a gente falar em empreendedorismo e empreendedor, o Mark Zuckerberg, o Eike Batista. Eu acho que a gente pode empreender em qualquer área, independente da nossa área. O empreendedor não é aquele que monta a empresa. Você pode empreender na área social, na área tecnológica, na academia, basta você fazer aquilo que você está se propondo a fazer de uma forma diferente e sempre uma característica que todo empreendedor tem é o cara que pensa grande. Então, a gente tem que pensar realmente grande naquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, muitas vezes fica muito associado o empreendedorismo a empresário e tudo mais, mas eu gosto de citar um exemplo de uma pessoa que é o fundador do Afroreg, o Júnior, eu conheci esse cara através da Endeavor. A Endeavor é uma associação mundial de empreendedores e eles selecionam empreendedores no mundo que eles chamam de empreendedores de alto impacto, que vão criar negócios que realmente vão mudar o cotidiano e a vida das pessoas. Aqui no Brasil tem, por exemplo, os criadores da Ambev, o criador do Buscapé, vários exemplos de empresas que começaram pequenas e cresceram muito rápido. E o Júnior, ele é um desses caras e ele fundou o Afroreg, porque na época que ele morava no complexo do Alemão, ele falou, não, eu não vou ser traficante, eu não vou vender droga, não vou pegar em arma, eu vou criar um projeto social de música para mudar a minha comunidade. E começou num barracão de uma escola e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Afroreg tem, acho que, cinco sedes, tem sede de São Paulo, Salvador. O Afroreg vende informações para, por exemplo, a inteligência da polícia, aonde, por exemplo, quais morros do Rio de Janeiro, o morro vive de tráfico de droga, qual vive de tráfico de arma. Então, ele conseguiu empreender numa área social e criar um projeto bacana, tirando muita gente do tráfico, do crime, e criou um negócio enorme. Por isso, ele é reconhecido por esse projeto. Então, empreender não significa necessariamente, eu vou lá, vou no contador, abro um CNPJ, abro uma empresa, e aí eu virei empreendedor. Então, você pode empreender em qualquer área que você esteja trabalhando. Em 2004, quando a gente começou, obviamente, a gente não sabia nada disso. As informações ainda sobre empreendedorismo eram muito pequenas, mas uma coisa que a gente sempre fala lá na Nanox, que a gente sempre discute entre os sócios e com o pessoal, é que a gente, aqui na Universidade Federal, principalmente na Universidade Pública, nós somos menos de 1% da população. O fato disso, quando a gente entra no curso de Química, quando a gente entra em qualquer curso aqui na UFSCar, a gente realmente somos pessoas diferenciadas de quem, por exemplo, não entrou numa universidade pública. Obviamente, tem gente de universidade particular que depois vem e faz pós-graduação e consegue se manter no nível, mas essa pessoa também é uma exceção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos a elite em termos pensantes desse país. O fato de você estar fazendo um curso como esse, você tem acesso a aprender a resolver problemas. Então, a gente já tem por natureza uma especificidade muito grande. Então, a gente precisa criar negócios ou oportunidades ou projetos de acordo com esse investimento que nos foi dado. Então, a gente tem que se sentir um pouco privilegiado do ponto de vista de estar numa universidade como essa, que não tem desmérito nenhum para qualquer universidade fora do país, e realmente pensar fora da caixa. Foi isso que a gente começou a querer fazer em 2004. Em 2004, todo mundo aqui deve ter ouvido falar da FAPESP. A FAPESP tem um programa que começou, se eu não me engano, em 98 ou 97, que se chama PIP, que é o Programa de Apoio, Programa de Inovação na Pequena Empresa. Qualquer empresa ou qualquer pessoa que não tem empresa, que queira abrir uma empresa, mas tem uma ideia relacionada à tecnologia inovadora, pode submeter o projeto, principalmente mestres e doutores que têm mais currículo, porque a FAPESP faz sempre uma análise muito criteriosa em relação ao currículo. Em 2004, a gente descobriu que tinha esse projeto. Na época, a gente podia pedir 75 mil reais para desenvolver o projeto, a fundo perdido, não reembolsável, mas no termo que se usa é a fundo perdido, quer dizer, a gente não precisava devolver o dinheiro. E a gente aliou essas duas coisas. Poxa, a gente sabe desenvolver filmes, coachings, filmes finos, coachings nanostruturados. Tem um recurso da FAPESP. Vamos pedir um projeto que nós vamos criar a maior empresa de coaches do mundo e daí vamos sair vendendo. Não é bem assim. Mas tudo bem, ganhamos o projeto em 2004 e começamos a desenvolver o projeto em 2005. baseado no projeto que a gente tinha, do meu mestrado e da experiência e da expertise que o LIEC tinha na área de filmes e de coachings cerâmicos. Começamos a desenvolver o projeto em 2005, apoiado pela FAPESP. Nós nos incubamos no Parque Tech e logo desincubamos, porque a incubadora não tinha uma infraestrutura para laboratório de química. A Ananox, apesar de ser uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa química, então a gente tem laboratório, precisa ter sala com água, com esgoto, tudo isso a incubadora não tinha, então a gente teve que sair e começamos a desenvolver o projeto já num local alugado. E nesse projeto a gente tinha basicamente dois focos. A gente sabia que naquela época a Whirlpool, não chamava nem Whirlpool, quando era multibras, que fazia fogões, eles tinham demanda por um coaching bactericida, então a gente queria fazer um coaching bactericida e um coaching anticorrosão para superfícies de inox. E depois que a gente ganhou o projeto, a gente começou a testar isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E isso foi muito interessante, porque a gente fez isso de forma empírica, de forma intuitiva, sem ter plano de negócio, sem nada dessas coisas que hoje em dia se falam e eu sinceramente acho que está muito errado. A gente usou o recurso da FAPES para quê? Vamos testar exaustivamente aonde a nossa tecnologia tem diferencial, aonde não tem. Então a gente aplicou o coaching nas mais diversas superfícies, nos mais diversos mercados e calhamos que em 2005 para 2006 conseguimos fechar uma parceria com a TAIF, que não tinha nada a ver com o que a gente tinha proposto, que era chapas de fogão. A TAIF é o maior fabricante de secador de chapinha daqui do Brasil, o segundo maior fabricante do mundo. Nós propusemos isso para um dos donos da TAIF e o cara topou e começamos a vender o que a gente tinha desenvolvido no projeto, sendo que o nosso foco inicial era desenvolver coaches para tampos de fogão. Quer dizer, a gente mirou num lugar e acabou acertando o outro. Muito que eu digo por quê? Quando você, naquela época, ainda hoje, quando você sai e vai procurar principalmente um apoio, a primeira coisa que é uma pessoa mais experiente ou um consultor, que é o cara que não é nem professor nem empresário, ele vai virar consultor. Ele fala, não, você tem que ter um plano de negócio. Se você não tiver um plano de negócio, se você não saber o seu mercado-alvo, o seu marketing, os 4P, sendo que tudo bem, isso funciona. Para o cara que vai fazer, o cara que quer competir com o trem bom, que quer montar uma casa de cachorro-quente. Agora, para você que não sabe se a sua tecnologia funciona, se não sabe se o seu produto funciona ou não, você tem que vencer uma série de etapas tecnológicas, você tem que fazer o quê? Alinhar, hoje já existem outras metodologias mais interessantes, o produto com o seu mercado. Muitas vezes o produto, o seu produto é a sua ideia, é um PowerPoint que você pensou, ah, eu tenho essa molécula aqui que eu extraí, lá da árvore X, ela pode melhorar um precípio, uma propriedade cosmética. Simplesmente isso já te faz um produto para você ir testar. Agora, você só vai saber se funciona ou não se você testar. É perda de tempo, ir atrás de plano de negócio, de ficar fazendo essas coisas para esse tipo de negócio tecnológico. Por quê? Você tem várias etapas tecnológicas que têm que ser vencidas. A primeira é o conceito, é o protótipo e o conceito. A segunda, ah, deu certo, é o scale-up. Será que você consegue fazer, moer 10 árvores e tirar o mesmo princípio ativo? Será que eu consigo moer 1 milhão de árvores? Tem fazenda de árvore? O que seria o scale dessa árvore que você conseguiu? O que seria o scale-up? E o terceiro é a demanda. Existe uma demanda real para esse produto? Então, uma dica, sei lá, a nossa experiência mostra o seguinte.